E aí, seus maconhistas, bem-vindos a mais um Fazendo Coisas Chapadas, aprendendo a fazer coisas chapadas, né, Yari? Que delícia vai ser aprender a fazer drinks, né? Nossa, que conveniente, a gente nem gosta, né? Adoro. Tamo aqui com o Tato, no Red Show Pub. Salve, salve. Já passou pelo nosso podcast, já deu a letra. Já, já colei, já. Você foi na nossa casa, a gente tá na sua agora, né? É, isso aí, mano. Que delícia. Tem que retribuir a visita, né, véio? E aí, o que a gente vai fazer hoje? Você vai ensinar uns drinks aqui do zero pra gente? É, isso aí, cara. Eu vou ensinar os conceitos básicos de como fazer drinks, eu vou ensinar um drink pra cada um de vocês e vocês vão fazer isso daí pra mandar pra mesa, pra galera. Esses drinks que vai ser na gente, estão no seu curso? Estão, lógico. Tudo. No meu curso, cara, você aprende todos os drinks possíveis. Você aprende a fazer os clássicos e as técnicas pra fazer qualquer um outro. Nossa, tão sensoso, né? Então, cara, sei lá, e é isso aí. Aprender o direito, você faz qualquer coisa. Se você fosse falar assim, ó, só de olho, quem você acha que vai se sair melhor? Eu ou Yara? Você quer que eu seja sincero? Sim, sério, mano. Você tem que ser atutor. Você tem que ser duro com seus alunos. Olha, a minha expectativa aqui é que ambos sejam os melhores, no empate, os melhores que eu já ensinei. Que mentiroso, velho. Pode falar que eu vou ser o pior, velho. Não precisa de nada, mas ó... Eu não gosto de magoar as pessoas, cara. Ai, eu tô salivando, bora. Você tá perto de muita faca aqui. Cara, eu acho interessante a gente começar aqui com uma caipirinha clássica. Acho que seria até mancada a gente não começar aqui com a nossa clássica, né? A caipirinha é um dos únicos clássicos brasileiros que tem, então não pode errar, cara. Tem que ficar perfeito. Já tô sentindo que vai dar ruim, mas eu confio. Eu confio em você, cara. Não, eu confio nela. Eu tô com a expectativa de vocês vão com os seus melhores alunos da minha vida, mano. Pressão, pressão, viu? Que pressão agora. Dá até uma pontada na cabeça. Nunca vi no nosso canal. Primeira coisa que a gente faz pra fazer caipirinha, a gente começa com o limão. Oi, limão. Limão. Você aqui se conhece? Não. Só que pra começar aqui, ó. Primeira coisa, quem é que lavou a mão antes de entrar no barco? Ixi, eu acabei de coçar a cabeça, velho. Foi mal. Também, isso aí é foda. Vamos, vamos, vamos. Já tomamos espuma, velho. Ó, aperta o trem aí. Depois vai desinfetar a patinha. Vai secar na bunda da sua calça, velho. Primeira coisa pra começar uma caipirinha boa é saber escolher um limão da hora. E um limão da hora é um limão clarinho, brilhante, igual esse aqui. Vizinho. Vezinho. Coloca ele em cima da bancada aqui, ó, e dá uma rolada nele. Pra soltar o suco. É, pra dar uma soltada no suco. Você vai me falar agora, qual que é o copo certo de caipirinha, mano? Eu sei. É, ixi, não é nenhum dos que eu tava aqui pensando. Não tem nenhum de requeijão, hein? Começou bem, Tom. Esse. Não, esse é esse. Eu vou falar que é esse aqui. É, por que esse? Porque esse aqui parece que tem cara de caipirinha. É grande, dá mais superficie de contato. Esse serve pra caipirinha, mas o certo mesmo é esse aqui, ó. É, essa é a minha segunda opção. Tá vendo? Ele tem um fundo mais reforçado, pra você poder apertar o limão sem medo. Ele tem, ele é cônico, então você vem com um macerador de várias direções, então é nele. Então você pode pegar o limão e vamos cortar esse limão aí. Corta ele em vários pedaços. Você não tem sempre uma toalhinha no ombro e aí você sempre tá fingindo que tá fazendo alguma coisa? Você não faz o tempo todo alguma coisa? É, em desenho animado é assim, cara. Tem gente tá lavando o copo, aí fica limpando uma superfície que já tá limpa. Pensa a regra aí não dita que bartender parado deixa as pessoas ansiosas. É isso. Então você tem que tá o tempo todo fazendo alguma coisa, entendeu? Isso cria... Você tá com um copo limpo há duas horas passando o paninho dentro do copo. Não, eu achava que isso era desculpa pra fingir que você tá ocupado o tempo inteiro, senão a pessoa vem chorar as pitanga, velho. E começa com a história muito bizarra, às vezes você nem quer ouvir. Isso também, mano. Você vai ganhar o outro. Você vai ganhar o outro. Você vai ficar assim, tipo, e fica... A gente tem que falar da loja 1,2, os caras só fazendo palhaçada lá, mano. Por que tá rolando a semana do consumidor lá na loja 1,2, meu parça? Na moral, tem várias paradas com desconto que nunca existiu. E tem brinde nas compras acima de 100 conto em produtos. Então se você levar, por exemplo, uma peita da última coleção, mais uma meinha da ganja, tu já garante o enxaguador da esquadá-fum na faixa, meu parça. Então não vacile e aproveita a semana do consumidor na loja 1,2, pessoal. Mas então vai. Então vamos lá, você vai cortar esse limão, pega uma faca, pode escolher a que você achar melhor aí. Isso é uma outra pegadinha? Não, jamais, cara. Jamais. Eu tenho certeza que é, mas eu vou pegar essa daqui. É, não, tô zoando. Pode ser, pode ser. Eu acho que eu vou acertar. Sem fazer muita pressão, gente. É importante que a gente corte aqui e a gente vai retirar esse miolinho aqui, porque isso aqui que deixa ela amarga. Não. Não. Isso é um mito muito antigo, mano. Muita gente acredita, vou até te dar um ponto, porque muita gente ainda acredita nisso aí, mano. É mentira? É mentira. Tá zoando, cara. Essa parte branca do limão não solta suco, não solta nada, então não influencia. Até porque, ó, toda essa parte branca em volta aqui, antes da casca, toda essa parte é a mesma material, é a mesma coisa. Do contrário, com esse momento você teria que tirar tudo. Pelar tudo o bagulho. Olha lá. Quando na caipirinha fica uma coisa horrorosa de amarga, então é por quê? É porque as pessoas apertam demais, mano. Eu ia deixar ele cometer esse erro pra não ter que falar, né? Verdade, mas posso cortar. Sabor casca é horrível, velho. É, casca do limão que amarga, cara. Solta um óleo que deixa tudo amargaço. Então, eu vou cortar assim, eu acho que esse é o certo. Boa, tá ótimo. É boa. Sim, mano. Tudo bem. Quanto mais polpa você deixar exposto, é melhor. Ficar com os gominhos assim, tipo... Isso, assim tá legal. Pode jogar pra dentro lá agora, sempre com a polpa do limão pra cima. Isso. Tentando a casca pra baixo e a polpa pra cima. É... Um limão só mesmo por caipirinha? Um limão, mano. Pra um copo de caipirinha, sim. Aí o vibrador, né? Agora é o açúcar. Eu sei que você tá ansioso, cara, mas... Mas não ia ser bom se fosse vibrar, esse bagulho... Pô, na real ia sim, cara. É uma ideia boa aí. Quantas colheres de açúcar pra um limão aí? Pra uma caipirinha de um limão? Duas colheres eu vou pôr. Não quero saber se tá certo. Beleza. Então vai lá. Eu confio em mim, mano. Vai lá. Vai dessa, bailarina. Curso. Isso tudo dá pra fazer... Não, tipo... Para, velho. Que saco, mano. Isso que é isso. Aí. Aí o que eu faria agora? Se fosse eu, tipo... Aí eu dava uma macetada. De leve. Porque você sabe o que acontece? Foi muito forte. Não, o que acontece? Você fica muito amargo. Pô, cara, você é um gênio, mano. Não é você pra me falar, irmão. Eu ia passar o resto da minha carreira fazendo bosta. Você viu só? É. Só que aí daria pra você usar o lado certo, que é esse aqui, né? Tá tirando. É. Cara, eu sei. Esse lado é mais convidativo. Eu entendo. Mas é esse aqui, cara. Mas não faz sentido isso, velho. Não faz sentido. Então, ok. Com pequenas... Isso. Você vai apertar enquanto você tá sentindo esse esgominho do limão explodindo aí. Hum, que gostoso. É isso. Ai, que delícia, cara. Continua até nessa vibradinha. Vai, fala um só. Ai, que delícia, cara. Delícia, cara. Ah. Agora a gente vai botar o gelo. A gente vai botar muito ou pouco gelo nesse copo. Médio. Não? Eu te dou duas opções. Você consegue errar numa que não resiste. Eu quero metade. Muito gelo. Sempre muito gelo. Sempre muito gelo. Isso aqui tá... Eu acho que tá um pouco pequeno, cara. Você não especificou. Falou muito. Isso aqui é muito? Todo mundo concorda com isso aqui é muito? Aí. Tá bom. Agora tá bom. Agora a bebida principal aqui, que é o quê? Ah, depende, né? Pode ser cachaça. A cachaça é a original. Tem que ser cachaça. Tá, a cachaça branca. Caipirinha tem que ser cachaça. Se fosse vodka, é caipirosca. Caipirosca. E se fosse tequila? Caipirinha... Saquila. Não sei, nunca tomei. Caipirinha tem que ser cachaça. E se fosse saquê? Saquiquila? Não. Caipirinha... Saqueirinha. Saqueirinha. Agora você vai pegar a cachaça. Hummm... Cachaça tá aqui embaixo, já anotei. Tá, pode ser talvez uma cabaré. Pode ser? É, é essa mesmo. E aí tem um esquema de contar quanto, porque eu vou contar... Não, você vai colocar medidinho. Bonitinho, quando você faz um profissional, né? Ó que brisa. Eu sempre olhei os caras fazendo os drinks e falei, como é que o cara saia, mano, de olho? Mas ó o que tem aqui, ó. Tá marcado, velho. É, mano... Faz todo sentido, tá dentro, né? Porque se tiver esforço, você não vê. Tá ressignificando a profissão pra mim, mano. Hoje... Mano, o seu curso é pra avançado. Me é for dummies, tá ligado? Tipo, mano, se o título consiga, você consegue também. Mas você sabia que tinha marcado... Não, não. Eu tô muito curioso. Ótimo, cara. Você vai ser um puta case de sucesso meu se essa caipirinha ficar boa, cara. Vai ficar. Quantos ml você acha que vai pra uma caipirinha? Pra essa quantidade, 40. Ou 50. Mas como mais, com o copo? Você coloca uma vez, depois coloca uma ideia. Ah, eu não tinha pensado por esse lado, hein? Nossa, mas é bastante, mano. É, são 60 ml, cara. Ó, 50 agora. 50. Isso aí. Ó, vou te ensinar a colocar igual o profissional faz, hein? Deixa a mão pra baixo e coloca ele aqui, ó. Entre esses dedos aqui, ó. Aí. E aí você vai colocar a bebida aqui, ó. Postura, cotovelo junto do corpo. Você coloca aqui virando o punho. Olha o meu corpo. Isso aí, dos seus. Vamos ver. E aí você coloca a bebida aqui. E na hora de colocar lá, você vai virar assim, ó. Pelas costas da mão. Entendeu? Vamos lá, eu quero ver se você faz igual o profissional. Isso, ó. Cotovelo junto. Isso, postura. Posso jogar a rapa assim por trás? Se não, ainda não... Você pode. Não, não. Só vai ter que pagar. Isso. Vira ela bem com o punho. Aê. Você... Cotovelo grudado. Isso. Não tira o cotovelo. E aí você gira, ó. Agora você vai pegar mais gelo. Completar esse copo com gelo. Cara, quanto mais gelo você põe, mais baixa a temperatura no copo e aí o gelo derrete mais devagar. Entendeu? Você coloca pouco gelo, o seu drink fica aguado muito rápido. Colher agora vai mexer. E agora você vai pegar a colher, você vai colocar lá no fundo, você vai ficar fazendo assim com a colher, ó. Puxando o açúcar e o limão lá no fundo. A gente não pôs açúcar? Como não pôs açúcar? A gente pôs açúcar? Como é que não, cara? Colocou igual o seu nariz, né? Porque duas colheradas disso aí não vai dar nem... É verdade, eu que escolhi. Eu fui instruído por você a não te corrigir. Então eu tô confiando na quantidade de açúcar que você pôs. É, fica uma delícia esse negócio. Entendi, vou lá de baixo. Eu achei que a gente ia pegar com a canteleira e fazer... Não, não. Caipirinha, classicamente, né? A forma clássica de fazer, ela é feita montada, que é direto no copo. Quando você bate, você deixa o drink mais gelado, só que você dilui mais também a bebida, porque o gelo derrete mais. E a caipirinha é pra ser um drink encorpado, só que não é pra ser diluído. Ó, você, ó. Conseguiu, sem eu falar nada, ainda saber que você só tem que pegar no fundinho do copo, porque senão você esquenta o copo com a sua mão, né? Então só diluído. Não, eu sabia. Eu tava de propósito. Eu tava até com a mão no gelo aqui, às vezes. Eu vou te dar essa dica. Pra deixar a mão gelada. E depois colocar esse gelo da sua mão no copo do drink. Lógico, porque eu lavei minha mão antes. Eu acho que eu já mexi o suficiente, já. Eu acho que você já tá legal. Tá. Vamos fazer uma decoração pra esse drink? Vai tirar uma rodela de limão. Dá do fundo? Ah, bom, que susto, mano. Fala, por que você pôs lá embaixo pra ter que tirar, velho? Posso cortar no meio? Melhor porque vai ficar maior, né? Não sei. Tô desperdiçando fruta. Será que tá muito grosso? Tá bom? Tá legal, tá legal. Aí eu vou, já sei, eu vou fazer um corte aqui? Isso. Ai, caralho, mano. Você não contava com a bola, né? Intuitivo, né? Não, 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 não. Tá legal. Aê. Isso que é justo você experimentar primeiro pra poder dar uma nota aí. Onde eu errei, onde eu acertei, o dor. Fala o que você acha. Eu acho que eu tô com medo. Porra. Não tá terrível. Ó, a gente tem aqui um limão meio esgurliçado. A gente tem um leve desequilíbrio no sabor, mas dá pra corrigir. Dá pra gente corrigir isso aqui. Uma colheria de açúcar, quer ver? Então, mas sabe que eu gosto de fazer isso? É. Eu gosto de fazer o drink primeiro, depois colocar uma por cima que ainda fica aquela coisa... Entendi. Entendeu? Então, eu tinha colocado duas, né? Uma colherinha tá ótima, é isso. É que começa a colher... É, três. Mas daqui a pouco eu não vou ligar mais pros seus comentários quando eu acabar esse copo aqui. Agora foi. Tá boa? Tá ótima, cara. 10, 10. Agora fudeu, porque a galera vai ficar vendo. Eu sempre odeio, porque você deve sofrer disso, né? Aí no churrasco você sempre fala... Ah, Tato, faz um drink pra mim. Aí você fica lá, mano. Eu já fui em churrasco, as pessoas vinham com o copo vazio, terminavam de beber, aí vinham e me cutucavam com o copo. Mais um. Olha, bota mais um. Cara, ó... Papo reto. Resultado final? Pode ser duro comigo. Oito e meio, 10, cara. Oito e meio, 10? Oito e meio. Aí você perde uns pontinhos no tempo, viu, cara? Porque se tivesse um cliente esperando esse drink aí... Aí é foda. É que esse daqui era pra mim, ninguém ia estar esperando não, mano. Tá tudo bem, né? Eu tô de volta no balcão do Red Show e esse daqui é o Ohano. Esse aqui é um autoral meu, fiz pra cá. É uma referência à Lilo Stitch. É, eu imaginei perder esse copo bonito demais. Pois é, você viu, cara? Esse daqui, esse tipo de copo aqui chama Tiki Mug. Que ele é um tipo de copo... Ele é inspirado na cultura polinésia, cultura havaiana, né? Então ele tem essa pegada, assim, todo decorado. Vamos fazer? Vamos lá. Eu sempre colo o suco do limão ciliano, porque ele tem muita semente, né? Então eu vou medir pra cá, ó, 20 ml. Vamos utilizar aqui Malibu. Isso aqui é um rum infusionado com coco. Agora a gente vai colocar aqui xarope Ohana, que é um xarope nosso aqui, artesanal. Ele é feito com maracujá e algumas especiarias. Tem canela, pimenta jamaica, gengibre. Mais um rum. Outro rum, exatamente. São dois tipos de rum aqui. Aqui são 50 ml. E suco de abacaxi, vou colocar aqui também, 20 ml. Porque a gente tem mais de 15 autorais, tem muita coisa. Olá, bate paróis. Eu gosto disso. Deixa bem firme na mão pra não abrir. Aí. Haja braço. Eu lembro dos primeiros drinks que eu usei, coqueteleira. Eu chacoalhava inteira, assim. Ó, isso aqui é a geléia de pimenta. A gente coloca a geléia lá no fundo do copo. Sempre muito gelo, sempre gelo pra caralho. Nossa, tô salivando já. E... Cerveiro. Esse é um tipo de drink que ele é inspirado na coquetelaria havaiana. Então a brisa dele é ele ser bem refrescante, ser pra um calor mesmo, saco. Pego aqui uma rodela de limão. Pega um bom galinho de alecrim aqui. E pra finalizar, finalizar mesmo, essa aqui é uma bala de gengibre artesanal feita aqui. Então ela é feita com gengibre caramelizado. Ele já é cozido, aí caramelizado com coco ralado. É isso aqui. E aí a gente põe aqui. Daria pra fazer também, em vez de colocar ali uma. Dessa forma. É uma obra de arte esse negócio. Salivando, velho. De verdade, tá muito bonito isso. Cara, eu sinto o cheiro de um jardim florido. Que delícia da porra. Nossa, passa pra manhã do céu. Vai logo, Yara. Qual que é o nome dele? Ohana. Ohana. Quer dizer família. Ah, achei que era o nome da ex. É uma parada mais emocional. Uma parada tipo família, a gente não esquece, saca? Então é uma parada que é pra ser um sabor inesquecível, uma experiência inesquecível. Eu tô com um pouco de vontade de chorar, mamãe. Já foi, já foi. Eu tô emocionada. Sentiu? Vamos lá. Agora você vai fazer um um pouquinho mais avançado, hein? Bora. Um pouquinho mais avançado. Por que você fez um avançado pra ela e o meu foi pro iniciante? Eu tenho cara de mais esperta, bem. Sua cara, pelo menos. Então, aqui a gente vai fazer um New York Sour. Um brinque popularizou lá no começo do século. Whisky Bourbon, você vai colocar 60ml. Eu sou péssima de postura. Eu já já tô com os cotovelos aí na pia, com certeza. Agora a gente vai colocar xarope de açúcar. Xarope de açúcar. Isso aqui é só água e açúcar misturado. Pega lá, são 25ml. 25ml. O xarope ele vai misturar mais fácil, entendeu? O açúcar sólido a gente vai ter que bater muito tempo até ele dissolver legal. Então, muitos drinks a gente prefere usar o xarope. Agora faltou limão, né? Eu podia ter ido espremendo o limão pra você. O limão normal ou o limão chique? Normal, normal, normal. Você vai colocar 25ml. 25ml. Agora a gente vai colocar clara de ovo. Clara de ovo. Olha o preconceito, meu Deus. É, polêmico. Muita gente olha pra clara de ovo e já fala Isso aqui é pasteurizada, não tem risco de nada, de salmonela, nem nada. Por isso que essa aqui a Anvisa permite. Eu não sabia nem que existia clara de ovo e de caixinha. Pois é, cara. Que chique. Quanto? Puta. Você vai colocar 30ml. Isso sozinho é horrível? Assim deu. É gostinho de ovo, cara. Quer? Não, não. Talvez. Parece que eu tô... Vocês sabem. Parece outra coisa, né? É tudo bem, é pra essas armas, assim. Agora a gente vai fazer o que a gente chama de dry shake, que é bater sem gelo primeiro, que é pra formar espuma. Dá uma pancada. Olha, eu já sabia. Mais forte. Aí. É que depois eu não consigo abrir. Ó, aqui como tá sem gelo, ele não vai dar pressão. Então é facinho dela abrir. Então segura bem firme ela. Demorou. Vou até bater de novo. Segura ela firme. Não, acho que a postura dela não tá certa. Não, mas não tem um jeito certo. Ah, esse jeito é melhor. Não tem que fazer essa boquinha? Eu me enganei, é muito melhor esse jeito. Segura no cantinho aqui e você vai bater do outro lado. Vai ser assim? É, só que com essa parte da volta. Aê! Vamos ver se formou isso. Muita tecnologia. Formou. Boa. Coloca bastante gelo e já fecha essa coqueteleira. Agora a gente vai bater pra gelar. É pra ficar gelado. Então, dá pra. Na hora que a mão tiver, sem aguentar mais, aí tá boa. Aí tá bom já, tá bom. Deu uns 10 segundos. Primeiro você vai colocar duas pedras de gelo novo aqui. Demorou. Um gelo que já não tá derretendo ainda, né? E agora você vai usar o strainer, ó. Hum... Eu já vi vários utensílios aqui que eu podia usar pra outras coisas na minha session. Você sabia? É mesmo? É, já vi várias coisas que podia ajudar aqui. Uma pilar, né? É, uma pilarzinha. É isso aqui, ó. Agora, vai voltando, volta ela, chacoalha ela. Chacoalha. Mais, 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 mais. E joga de novo um pouco. Pra sair mais espuma. Aê, assim tá ok. Tá legal. Ô Tato, pra que que é isso aqui? Eu vou usar ela agora, se liga. Aqui ficou bastante gelo, essas pedras tão muito grandes. Então eu vou tirar, que é pra poder caber mais... Não, porque isso aqui na minha cabeça... Não sei como chama isso aqui, pra eu comprar pra drink, pra drink. Não vou usar pra... É pinça, é só pinça. Ah... Vai pegar uma colher, você vai colocar ela assim. Você vai jogar o vinho nela. Com cuidadinho, que a gente quer que forme uma camada embaixo da espuma. Aí vai virando devagarinho. Assim mesmo? Isso aí. Tá certinho, pode continuar. Deixa ela encostadinha no copo, que fica mais fácil. Olha lá, véi. Encostou tudo na redondeza. Caraca, bicho. Que bagulho bonito da bichinha, meu Deus do céu. Boa, né? Eu tô orgulhoso e bravo ao mesmo tempo. Porque eu, no fundo, eu sabia que você não me confiava pra fazer um bicho aqui, velho. Agora o que você vai fazer, ó. Você vai pegar essa casca de laranja, você vai vir aqui em cima, apertar ela aqui, que é pra jogar o óleo da casca ali pra cima e perfumar o dedo. Vai deixar só um cheirinho? Isso, só um cheirinho. Vai apertar. Isso. Vai dando vários apertões, assim, né? Ai, dá pra ver as espuminhas explodindo. E aí você vem com ela de leve, só passa aqui pela borda, só encostando. Isso mesmo, só encostando. Besumpa. Isso. Tá bem sour. New York Sour. É, eu roubei daí o nome. Bom? Gosto. Tomaria. Não só tomaria, como eu tô tomando, né? É. Eu nunca senti um sabor parecido na minha vida. Muito doido, né, cara? Eu já acabei de sentir também. E agora você viu? Foi ele que fez tudo. Ele não relou no bacana. Você não viu a diferença entre o que eu fiz e o que ela fez? 10, 10. Top, otário. Ela nem bebe tanto. Essa mistura do vinho, que ele é mais seco, né? Ele tem essa pegada mais seco e o sour, o azedo do drink, faz se salivar. E ao mesmo tempo o vinho seca a sua boca. Então é essa mistura, essa parada, essa dinâmica, assim, é. Essa dinâmica que faz o drink ficar agradável, ser uma experiência mais da hora, sacou? Já ensinei vocês, já pegaram a manha, como é que faz. Agora vocês vão fazer de novo, sozinhos, sem instrução. E a gente vai servir esse drink pras pessoas. Agora você tá ferrada, né? Agora eu me lasquei, velho. Ah, eu não. Dá bem que eu peguei o Cássio. É, se vocês fizerem merda, quem se lasca sou eu. Então, por gentileza, eu quero aqui perfeição, hein, galera? Beleza. Conhecendo vocês, hein? Vamos lá. Posso pedir só uma coisa? Me vê uma caipirinha. O meu tá pronto. É maconha! Cuidado, sai da frente! É meu primeiro dia. Com licença. Opa! Vocês estão num date? Com licença. Vocês pediram esses drinks? É por conta da casa. Fica à vontade. Só caipirinha. Eu... Com licença, eu vou sentar na mesa de vocês. Fica à vontade. É normal. O nosso serviço aqui é muito bom. Tá ótimo. Gostou mesmo? De verdade? Tá bom, gente. Tá, agora troca e vê qual que vocês preferem. Tá bom demais. Equilibrado. Tá falando sério? Eu tô falando sério. Você não precisa fazer ceirinha, não. Tá gostoso. Tá, o álcool, eu sinto também. Dá licença, deixa eu ver mesmo isso aqui. Tá bom mesmo, hein? Tá bom. É normal, na cozinha a gente faz isso o tempo todo. Aí, ó. Tem que provar, ver se tá bom, entendeu? Nossa, é bom mesmo, hein? Caraca. É... Deu certo, né, velho? Eu vou fazer o seu curso agora. A gente não quebrou nada. Eu fui um bom aluno. Eu fui um ótimo aluno, cara. Não fui? Pô, com certeza. Então, mas onde a gente acha você? É só procurar Tato no YouTube e vocês vão me achar. Procure Tato Drink que vocês me encontram, cara. Tato. É isso aí, é Tato. Tato Alcooler. Que é o canal do Tato. Acha o curso, acha tudo. Acha tudo. Demorou. Tato e Tito. Esse conteúdo é tudo que tá escrito aqui no nosso texto legal. E ele também é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. E se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se barro 2. Que tem várias recompensas, como descontos na nossa loja. Session lá no Discord que a gente faz. É muito da hora de sexta-feira. E sorteio pro Chapaz. Então cola lá pra ajudar nós. É isso. Valeu.